Fala meus cumpadres velhos, minhas comadres, como é que vocês estão? Rapaz, hoje eu vou ensinar pra vocês um negocinho bacana, rapaz. Como é que vocês vão medir a vazão de água de um cano que você tem aí. No meu caso aqui, uma água abençoadinha, rapaz, vinda por gravidade aqui, ó. Aqui eu já fiz tudo a somatória, o trem, e vou passar mais ou menos pra vocês fazerem aí. Pega uma garrafa dessa térmica de 5 litros, aí você bota aqui, ó. E vê, pega o cronômetro no seu celular e vê quantos segundos vai demorar pra encher. Quando eu encher, você para o cronômetro, no meu caso aqui, deu 30 segundos. Aí você vê, no seu caso, 30 segundos encheu esse galão de 5 litros. Aí o que eu faço? Pra mim saber a vazão por hora, o que eu faço? Eu pego quantos segundos tem uma hora, tem 3.600 segundos, beleza. Aí o que eu faço? Pra mim saber quantos galão desse aqui vai encher por hora, aí eu pego, demorou 30 segundos, eu pego 3.600 segundos, dividido por 30 segundos vai dar 120, 120 galão desse. 120 galão, 120 garrafa térmica dessa, vezes 5, que é a capacidade, são 5 litros, vai dar 600 litros por hora. 600 litros por hora vezes 24, dá o quê? Dá 12, 14, 1400 litros a cada dia, a cada 24 horas, né? Então é a água, rapaz, é a água de uma mina que vem por gravidade aqui. Aí você faz no seu caso aí, vê certinho, pra você saber aí no seu caso, né? Quanto que é a vazão do seu cano d'água.